Oi, oi, pessoal! Aqui é a Júlia Nova Literária e hoje eu vim conversar com vocês, então, sobre o incrível O Sol é para Todos, da Harper Lee. Essa foi mais uma das leituras que eu concluí em janeiro, nas minhas férias, durante a viagem. Eu acabei não lendo no livro físico aqui, eu comprei essa edição só pra ler esse livro e eu acabei não lendo nela, eu acabei lendo no Kindle. Essa leitura, gente, foi sensacional, maravilhosa. Eu já coloquei esse livro aqui na minha listinha dos melhores da vida, assim, porque realmente é uma história que eu pretendo, inclusive, reler no futuro. E vocês já sabem que eu amo clássicos, que eu amo especialmente, assim, clássicos escritos por autores norte-americanos. Não sei o que que tem nesses clássicos que... ó! A história é narrada, então, pela Jane Louise, que é uma menininha de uns seis anos, se eu não me engano. No começo da história, ela tem mais ou menos essa idade. Ela é a que narra a história pra gente e que dá todo o parecer, sabe, sobre as situações críticas que vão acontecer aqui na história e também sobre a cidade, sobre as pessoas aí da cidade onde ela mora. Então, a gente já tem que considerar aí que tem o olhar de uma criança pra tudo aquilo que tá acontecendo. É uma narrativa muito delicada, muito sensível, muito divertida também, porque tem os pensamentos dela. E ela é uma menina extremamente levada. Ela é até tida meio como homenzinho, sabe, porque ela só anda de macacão, de bermuda e não tão menininha, assim. Já é uma super moleca aí, vive aprontando, apanhando, enfim. É essa menininha que vai narrar tudo pra gente e ela já começa contando sobre a vida escolar dela. Ela entra pra escolinha, ela já começa as críticas dela à professora, sabe, porque ela não aceita o fato de que ela sabe ler, porque ela aprendeu em casa, sozinha, e ela tem que engolir isso e fingir que ela não sabe ler. A professora já percebeu que ela sabe ler e já falou que ela aprendeu tudo errado, que o pai dela não tem que ensinar ela que ela tá aprendendo errado. Ela já começa a se sentir meio mal com isso. Por que eu tenho que esconder que eu sei ler? Por que eu tenho que esconder que eu sei as coisas, sabe? Ela é super inteligente, super sagaz, assim, e ela é pronta toda, sabe? Ela tem resposta na ponta da língua e ela só tem seis anos, então, assim, é incrível. Eu amei já esse aspecto, eu já comecei a entrar na história, assim, já no clima, né? Com o decorrer da história, ela vai nos contando, então, um pouco sobre a vida dela e a vida das pessoas naquela cidade. A vida dela é basicamente isso. Ela vai pra escola contra a vontade dela. Ela mora com o pai dela, que é o Eticas... não sei se é Eticas ou Aticas mesmo, né? Então, ela mora com o pai e com o irmão. E também tem a Calpune, que é uma espécie de empregada. Ela é negra e ela trabalha na casa como cozinheira, babá, faxineira, tudo, né? Ela já cuida deles, assim, cria eles desde bebezinho. Então, a Jane Louise, que também é apelidada como Scout aqui na história, pelo irmão, pelas pessoas, ela fica esperando já chegar as férias pra ela encontrar com o Jill, que é um coleguinha que acaba indo passar sempre as férias lá. Ele é uma figura super engraçada também, porque ele é só um ano mais velho do que ela, mas ele se sente, sabe? Super adulto, ele sabe das coisas e ele é quem propõe as brincadeiras, as travessuras mais perigosas. Uma das principais brincadeiras que eles têm é fazer um teatrinho imitando o vizinho. É um vizinho que mora na mesma rua que eles, mas que eles nunca viram. Então, rola-se um suspense a respeito desse vizinho, que é o Boo Radley. Eles apelidaram dessa forma, mas o nome dele é Arthur Radley. Esse vizinho não sai de casa e isso já virou uma espécie de lenda entre as crianças ali, porque elas têm até medo dele, sabe? Já que ele não sai de casa. Por que que ele não sai de casa? Ele deve ficar rondando a vizinhança, assustando as pessoas de noite, de madrugada. Então, digamos assim que a primeira parte do livro é voltada mais pra conhecermos a cidade de Maycomb, quando conhecemos a família da Scout, um pouco dos vizinhos, dos amigos. Por ser uma cidadezinha muito pequena, não chega a ser nem uma cidade mesmo, todo mundo se conhece e as famílias são todas meio parentes, assim, né? Rola aquela fofocaiada toda de cidade pequena. E já na segunda parte do livro, vamos considerar aí uma segunda parte, é quando o pai da Scout, o Aticus Finch, ele então resolve assumir um caso. Ele é advogado, ele assume a defesa de um negro acusado de estupro. Pra aquela época, né, o livro foi escrito em 1960, pra aquela época nos Estados Unidos, um defensor de negro, ele, sabe, era muito, muito discriminado. Ele já seria logo taxado como, sabe, é adorador de negro, defensor de negro, como uma coisa pejorativa mesmo. Na escola, a Scout já começa a sentir o preconceito, a discriminação das pessoas com ela, com a família dela. Pessoas que eram, costumavam ser amigos dos pais delas, da família, as pessoas começam a tratar mal, a xingar, a menosprezar. É muito legal, assim, o olhar da criança pra aquilo, porque ela acha tudo muito injusto, ela acha que não tem nada a ver. Inclusive, ela acredita, assim como pai, né, na inocência daquele negro. Ela acha muito injusto ela estar sendo, né, injustiçada, porque o pai dela tá defendendo uma pessoa, e uma pessoa que é inocente. É muito, muito legal mesmo, gente. A escrita da autora que flui, que é, tipo, muito, muito rápido. Você não quer largar o livro mesmo. Eu não queria largar em momento nenhum. Tem partes muito engraçadas, partes, assim, porque são contadas pela criança, né, então, são hilárias. Tem partes muito sérias, em que você fica ali torcendo, sabe? Como, por exemplo, os momentos do tribunal. As cenas que eles estão no tribunal, e as crianças estão ali assistindo, inclusive, escondidas. Ouvindo as testemunhas, né, a versão do negro, a versão da pessoa que foi estuprada. É sensacional mesmo. Fiquei apaixonada pela escrita da autora, pela história, pelo fato de envolver um assunto tão sério, né, que é o racismo. E o fato da autora abordar esse tema, que é um tema tão polêmico, que foi muito mais polêmico, né, naquela época, em 1960, quando ela escreveu esse livro, foi meio que pra abrir os olhos de muita gente, né, eu imagino que tenha sido. As pessoas meio que não tinham limite, sabe? Enfim, ele fala meio que sobre a vida, assim, especial sobre a vida numa cidadezinha pequena, naquela época, em um vilarejo extremamente preconceituoso. E a injustiça que acontecia é um clássico da vida aí, pra vocês colocarem na lista de leituras de livros essenciais da vida aí de vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, eu dei 5 estrelas favoritais. Até comprei uma ediçãozinha aqui em inglês, linda. Em inglês fica To Kill a Mockingbird. E na história, esse título, To Kill a Mockingbird, faz todo sentido. É comentado durante o livro, então você vê o porquê desse título, sabe? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que não tenha ficado muito longa, apesar de eu ter deixado muita coisa de fora. Ainda assim, eu acho que o essencial, eu falei pra vocês, eu espero que o resto vocês descubram aí durante a leitura. E eu espero mesmo que vocês coloquem esse livro na listinha de leituras de vocês, porque vocês não vão se arrepender, prometo. É muito bom. Então é isso, quem gostou, dê um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal e nas redes sociais. É isso, então um beijão e até o próximo vídeo.